Mapa do Tesouro Eu não levo em meus ombros Além do que Ele me deixou O mundo é natural A carne é mortal É a realidade pra chegar no ideal O inimigo luta pra você deixar a cruz Sem ela Ele sabe que você negou Jesus O peso da tribulação não dá pra comparar Com o peso da glória que o céu vai revelar Não despreze a sua cruz Ela tem sua medida Deus um dia calculou Porque Ele conhecia a força e a fraqueza De um pecador O Calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é Um braço de equilíbrio Pra você Hoje a gente não entende Mas amanhã é que você vai colher E as pegadas de Jesus Já quebrou No mapa do tesouro Deus tem recompensa Pra você Não vou você Não vou você O inimigo luta pra você Deixar a cruz Sem ela Sem ela Ele sabe que você negou Jesus O peso da tribulação não dá pra comparar Com o peso da glória que o céu vai revelar Não despreze a sua cruz Ela tem sua medida Deus um dia calculou Ele conhecia a força e a fraqueza De um pecador O Calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo seu valor Não despreze a sua cruz Não despreze a sua cruz A renúncia é o braço de equilíbrio Pra você Hoje você não entende Mas um dia irá saber Que as pegadas de Jesus São o mapa do tesouro Deus tem recompensa Ele tem recompensa hoje pra tocar Pra tua vida A luz é a responsabilidade do filho É o domínio sobre a carne E a fonte para o céu e hoje Diga sim Diga sim pra Deus Não despreze a sua cruz Ela tem sua cruz Deus um dia calculou Porque ele conhece a força e a fraqueza Ele conhece a força e a fraqueza De um pecador O Calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo seu valor O braço de equilíbrio O braço de equilíbrio Jesus É o mapa do tesouro Deus tem recompensa Para você Bruna! Bruna! Deus tem recompensa pra nós! Essa é a glória! Glória! Glória!